Olá povo lindo, tudo bem com vocês? Eu sou Neuza Martins e você tá no canal negra.comarte E aí, hoje eu vim aqui mostrar pra vocês uma outra etapa da casa de amiga, aquele corredor lá é conhecido, né minha gente? Que estamos aqui mexendo, dando uma alegrada, como dizia, ela quer a casa dela Ah não amiga, minha casa é muito sem graça, eu falei, então vamos alegrar, olha como é que o negócio ficou alegre agora Quanta flor tem nessa parede, meu Deus, pois é, a gente foi em busca de bater a perna por aí no retalhão da cidade aqui E aí a gente encontrou esse tecido e aí não resistimos, fizemos a aquisição do tecido pra poder fazer a aplicação na parede da sala Olha que flores mais lindas, minha gente, eu adorei esse tecido e ela também já foi a maior primeira vista E aí a gente comprou e veio e aplicou na parede da sala, uma das paredes e ficou muito bacana, ficou muito legal Assim, tem uns acabamentos, né? Tipo assim, ó, que você precisa fazer bem feito, que ela não é muito íntima da história E aí eu não tava aqui pra ajudar, colaborar, apesar que isso aqui a gente fez foi juntas Mas enfim, depois que a gente colocou o tecido inteiro, que eu fui me dar conta de que No caso deste tecido, se a gente tivesse cortado os quadrados flor por flor e tivesse feito a colagem Tinha ficado melhor, apesar de que a gente gostou muito do resultado que deu desse jeito, tá? Então se você achar um tecido e quiser fazer algo parecido, ao invés de colar o tecido inteiro igual a gente fez Cola o tecido pedaço por pedaço, faz tipo um mosaico e vai colando que vai ficar bem legal Qual a cola que vocês usaram? A velha cola branca PVA, tá? Aquela colinha, eu vou falar o nome pra vocês, não tô ganhando nada com isso, mas eu vou dizer porque é uma cola boa Cascores, o pessoal conhece Cascorex, tem a ela Cascores, ela é muito boa pra esse fim Ali ó, ficou a caixinha de energia, destampada ali e tal, visível E aí, essa mesinha tá aqui bonitinha, essa mesinha foi uma arte nossa também, que ela vai ser transformada de novo Ela vai ganhar um novo modelo, vai ganhar novos pés Nós vamos fazer outros pés pra ela, outra estrutura pra poder colocar essa base em cima Enfim, a ideia era essa, forrar a parede da sala Olha lá o corredor, bonitão, colorido, alegre, feliz, do lado de cá tem muitos nichos E aí é isso, vim trazer essa ideia pra vocês, de tecido na parede, ficou muito bacana Aqui é o som de Ana Vilela, ouvindo trem bala Uma chuvinha maravilhosa lá fora E a gente inventando moda, fazendo arte, sabe por quê? Porque arte é vida Reciclagem, hoje aqui, só essa, de pallet, essa bela mesa Mas a parede ficou perfeita Bora fazer arte? Vem com a gente que é sucesso Se você já é inscrito, deixe o seu like, deixe o seu comentário, deixe o seu feedback aí se você gostou Se você não é, se inscreve e vem com a gente, bora fazer arte Beijo no seu coração, fique com Deus e até a próxima Beijo no seu like